Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma questão comentada de legislação tributária sobre o CTN, Código Tributário Nacional. Aqui o professor Luiz Miranda, que você já sabe, tem um compromisso, objetivo, a ideia, a missão de trazer todos os dias no nosso canal, pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. Então, amigos e amigas, questão da banca, a MEOSC, para a Prefeitura de São Miguel do Oeste, em Santa Catarina, é o cargo de advogado. De acordo com o Código Tributário Nacional, os empréstimos compulsórios são tributos que podem ser instituídos? Portanto, amigos e amigas, uma questão positiva e clássica sobre empréstimos compulsórios. E dá para resolver com relativa rapidez até, né, se você souber o conceito do empréstimo compulsório. Eu vou trazer só um trechinho aí do CTN e você vai ver que já vai dar para matar a questão. Olha lá, artigo 15. Somente a União, nos seguintes casos excepcionais, pode instituir empréstimos compulsórios. Então, empréstimo compulsório, só a União. Aí o que acontece? Você pode eliminar a letra A, que fala União do Distrito Federal, a letra C, que fala Estados e União, e a letra D, que fala só Estados. Gabarito é a letra B. E o que que diz, complementa o CTN? Quais são os casos excepcionais? Guerra externa ou sua iminência? Calamidade pública que exige auxílio federal impossível de atender com recursos orçamentários disponíveis. E conjuntura que exige absorção temporária de poder adquisitivo. Somente pela União, nos seguintes casos excepcionais. Guerra externa ou sua iminência? Calamidade pública que exige auxílio federal impossível de atender com recursos orçamentários disponíveis. E, por fim, a conjuntura que exige absorção temporária de poder adquisitivo. É isso aí, amigos e amigas. Gabarito, letra B de bola. Tenho certeza que você acertou. Mas, se ficou alguma dúvida, não tem problema. Mante seu comentário. Lembrando a todos que meu nome é Luiz Miranda e meu compromisso é trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. Um grande abraço. Até o nosso próximo vídeo. E valeu pela sua presença. Valeu, valeu, valeu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.